Algumas pessoas se sentem mal por se acharem, se perceberem diferente. Mas observe o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 19, versículo 1, versículo 10. Lá retrata a respeito de um personagem chamado Ezaquiel. Ele era de pequena estatura. Como todas as ocasiões, uma multidão cercava Jesus, naquela circunstância aconteceu o mesmo. Uma multidão cercava Jesus. O que foi que Ezaquiel fez? Ele subiu em cima de uma árvore. Com certeza, ou quem sabe, as pessoas ao ver aquela atitude de Ezaquiel, talvez o criticavam, debocharam, fizeram chacota com ele por ser alguém de pequena estatura em cima de uma árvore. Mas isso foi diferente e fez a diferença, porque chamou a atenção de Jesus. E Jesus fez o que? Foi para a casa de Ezaquiel. Ezaquiel brilhou porque se tornou diferente. Então, ser diferente pode não ser atraente, mas te faz reluzente.